E aí galera do canal, beleza? Hoje estou fazendo o vídeo aqui da varandia do apartamento, né galera? A gente vai variar um pouquinho, né? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês no vídeo o encontro da Piratas Cubicala na Grande do Torto, foi top demais, a galera arrecadou muitos alimentos não perecíveis, foi um evento beneficente da galera e foi top demais. Antes de mostrar o vídeo, galera, quero indicar pra vocês o aplicativo AutoCubes, pra quem não abaixou ainda, baixa o aplicativo, primeiro link na descrição. É um aplicativo, uma rede corporativa aí dos clubes do Brasil, todo mundo que tem carro baixo, equipe automotiva, tem como você postar suas fotos, é igual a rede social, só que pra galera que gosta de carro. O aplicativo é muito doido e eu tô lá e me adiciono como amigo lá no AutoCubes, beleza galera? Então tamo junto, é nóis, solta o vídeo que tá chão, solta o vídeo que tá top, valeu! Tá pronta? Tá pronta? Lila üre Tá pronta? Boaância E aí 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 E aí